E aí roladores e roladoras de dado, hoje a gente está aqui para falar de um assunto que é um pouco diferente mas que eu gosto muito, é uma coisa que eu estou acompanhando e eu estou aqui para tentar mostrar para vocês o porquê vocês deveriam apoiar barra comprar os produtos aí que fazem parte da linha Skyfall RPG principalmente a parte do apoio, tá galera? Isso é muito importante para a galera que está criando Skyfall RPG é um projeto de RPG brasileiro quem está criando é o pessoal ali do formação Fireball, o Pedroca, o Roxo, a Sil e tem mais pessoas por trás também, tem as artes do Cirino tem bastante coisa dentro desse universo e ele é um material exclusivo e é um material único hoje o Skyfall RPG pode ser jogado com as regras do Tormenta RPG esse novo Tormenta que saiu agora, que é o Tormenta 20 então você pode adaptar as raças, as classes e tal você consegue utilizar tranquilamente no Skyfall RPG mas o Skyfall RPG, todo o mundo ali que faz parte do Skyfall ele não está dentro ali do mundo do Tormenta então você não consegue viajar do continente ali de Opaf, que é o continente principal do Skyfall para a Valkyrie, ou então para o Império de Jade e tal eles são coisas distintas, mas eu estou falando aqui da parte das regras porque que é da hora o Skyfall RPG? o Skyfall RPG, ele traz uma nova proposta de RPG no tom da aventura ele vai ser muito menos heróico e ele vai ser muito mais dramático ele é um... assim, qualquer um pode jogar Skyfall RPG mas se você aí que está me assistindo joga RPG há bastante tempo você sabe que às vezes alguns tipos de histórias são legais porque elas trazem algo novo e a ideia mesmo do Skyfall é porque ele vai trazer esse drama ele vai trazer essa tristeza um pouco tristeza não é a palavra, mas deixa eu me explicar qual que é o mote principal do Skyfall? Skyfall, né, a tradução, né, o céu caindo, né, as quedas do céu e tal é um mundo em que as pessoas que vivem lá têm a plena certeza que em breve, eles não sabem quando eles até tentam estudar e identificar quando vai ser o mundo vai acabar e além disso, na parte micro, né, esse é o macro da história no micro, os personagens eles também têm a noção de que a vida deles é finita pode acabar a qualquer momento e isso mecanicamente vai se reproduzir numa das coisas que mais me chamou atenção quando você está jogando Skyfall, você não pode ressuscitar não existe ressurreição em Skyfall a ideia é justamente para que você tenha medo de perder aquele personagem que você tenha o cuidado e que você não se arrisque tanto isso vai trazer uma série de consequências na hora que você estiver jogando talvez você seja mais egoísta, né, você vai se arriscar menos pelos outros porque sabe que se você acabar morrendo o teu personagem vai ser perdido, né, não dá para ressuscitar talvez isso faz com que quando apareça um inimigo real você realmente sinta medo daquele bichão, daquele monstro porque você sabe que ele realmente apresenta algo que não tem escapatória que é a morte se morrer, já era, acabou o Skyfall ele vai beber aí de várias fontes que a gente consegue identificar desde animes, outros jogos, outros RPGs e tal a gente consegue perceber muitas referências todos nós aqui que criamos algo a gente cria a partir de referências mas ele é muito original principalmente quando a gente entra para ler sobre a história sobre os deuses sobre como são formadas algumas sociedades ali tudo isso fica bem claro a originalidade do material algumas relações a gente acaba fazendo por exemplo, tem uma cidade dos anões que foi destruída por um dragão a gente logo lembra, né, do Hobbit, Senhor dos Anéis e tal mas aí as semelhanças elas param por aí e toda a história ela vai se desenrolar eu não vou conseguir fazer nesse vídeo aqui um resumo da história que existe dentro de Skyfall porque eu queria fazer esse vídeo um pouco mais rápido por causa que o projeto ele está terminando o seu período aí de campanha, né está sendo financiado a campanha porque esse financiamento ele gera entre outras coisas campanhas de RPG presencial que você pode conferir no YouTube tem pelo menos a menos que eu posso estar perdendo mas eu acho que tem pelo menos três campanhas já que eu acho que duas delas eu tenho certeza que estão completas e uma eu não sei se ainda está rolando ou se já acabou a primeira que é a primeira série do Skyfall foi um pessoal lá jogar o Pedro Camestrou estava lá o Roxo jogando Joana estava o Ishi lá do Casamento Nerd então estava o Volo uma galera bem da hora ali jogando outra campanha que se chama Três Portas ali tem uma galera bem diferente, né do que a gente está acostumado no meio da RPG mas que são streamers bem conhecidos estava o Cellbit estava a galera então o pessoal aí de uma outra, né de uma outra bolha da internet foi ali jogar e a gente tem também a Turma 339 que é uma série ali, né que se passa já numa pegada um pouco mais infantil adolescente um ambiente escolar e tal dentro daquele mundo apocalíptico para a gente dar um resumo aqui da história o Skyfall vai se passar no mundo de Op principalmente no continente de Opaf ali existiam várias raças, né e elas vão enfrentar esse medo da morte através das quedas essas criaturas elas são chamadas dádivas ou impulsos as dádivas são aquelas raças que vão ser um pouco mais humanizadas talvez um pouco vamos dizer assim são raças menos mágicas um pouco mais pé no chão então a gente vai ter orcs a gente vai ter os humanos a gente vai ter anões e tal e aí as dádivas, né eles são as raças que são filhos das deusas os impulsos seriam os filhos dos titãs que é uma outra classe de seres divinos e esses impulsos aí vão ser justamente as raças que tem um pouco mais de um toque mais mágico assim então a gente vai ter elfos vai ter vampiros, né e assim por diante então tem essa divisão entre as raças e aí nas raças a gente vai ter uma questão ali que vai ser algo que vai permear toda a campanha todas as raças elas por serem esses filhos dos deuses das deusas no caso elas são influenciadas por essa deusa e é uma influência negativa porque a principal deusa as deusas ali elas tem os nomes assim a arquiteta, a ordem, a fúria não tem nomes próprios, digamos assim a principal deusa a principal deusa que é a vida morreu e por causa da morte dessa deusa todo o cosmos divino ali foi totalmente mexido e as deusas ali elas estão em sofrimento as outras deusas que ficaram todas elas a morte dessa deusa principal faz com que todas as outras sofram esse sofrimento vai ser refletido nessas raças que representam, que foram criadas por essas deusas e esse sentimento vai ser a melancolia cada raça cada dádiva ali e tal vai ter uma melancolia e isso aí o mestre vai explorando durante a campanha por exemplo, a dos anões a melancolia assim, a melancolia é quase como se fosse um algo predestinado que acontece sempre então, por exemplo a dos anões é que todas as coisas que eles fazem os anões sempre muito voltados para artifício para artesanato para forja todas as coisas que eles fazem inevitavelmente se tornarão pó em algum momento então tem todo o lance assim da criação de criar uma obra-prima de criar uma grande cidade de criar coisas maravilhosas mas saber que aquilo não vai ser eterno aquilo não vai ficar para prosperidade aquilo não vai ficar para posteridade aquilo não vai durar porque eles são anões e se eles botaram a mão inevitavelmente aquilo vai acontecer um outro exemplo a gente tem os urodelos que é uma raça de lagartos humanoides a melancolia deles é que eles não tem apreço eles não conseguem ver valor em coisas materiais eles vão lidar muito com sentimentos e tal e aquilo que é material eles não conseguem se apegar tanto e isso pode gerar uma série de conflitos dentro do grupo se, por exemplo sei lá se alguém empresta alguma coisa para eles e se quebrar e tal se for quebrado ou perdido ele talvez não consiga entender porque aquela pessoa vai ficar chateada ou vai ficar irada e tal então são esses como se fossem pontos negativos de cada raça que vão trazer esse peso a mais para a história vão trazer uma camada maior de densidade para a história é um RPG que você consegue aprofundar muito na questão da interação na questão da interpretação e logicamente é um RPG como todo bom RPG vai ter toda a parte de combates e tal que também vai ser influenciada cada raça cada dádiva ou impulso vai ter ali os seus traços característicos essa ideia da inevitabilidade da coisa acontecer no caso uma coisa ruim ela me lembra muito a ideia de horror japonês filme de horror e terror japonês o cinema asiático eu tenho medo de falar o cinema asiático em geral porque eu não conheço muito do cinema coreano chinês mas eu já vi algumas obras de cinema japonês principalmente filmes de terror e a gente percebe como a ideia é diferente ali por exemplo aqui para o ocidente a ideia de terror ela é muito mais voltada por uma coisa de escapar de perseguir de ter algo ameaçando de ter alguma coisa no passado que fica voltando é mais ou menos voltado para isso no cinema japonês por exemplo o terror o medo no caso o grande plot da coisa geralmente são maldições geralmente são coisas predestinadas e que você sabe que não é possível escapar então justamente o horror o terror vem de você tentar escapar daquilo mas meio que sabendo que não vai ter como então isso está muito presente no Skyfall as quedas eu não expliquei o que são as quedas então existia ele tem um mundo ali de op o continente de opaf e de repente meio que do nada caiu uma ilha do céu caiu simplesmente caiu e a hora que caiu causou meu maremoto causou um monte de coisa muita gente morreu e tal mudou o mundo obviamente e junto com aquela queda vieram novos animais vieram outras raças vieram outras plantas e tal então aquilo interfere ali no continente de opaf teve a segunda grande queda também e aí eles sabem que a terceira grande queda no caso aparentemente pelo que os estudiosos da academia arcana eles estão prevendo vai cair bem no centro do continente de opaf e é bem possível que com isso toda a vida de op seja destruída seria meio que como foi quando caiu o meteoro e matou os dinossauros então provavelmente deveria ser algo nesse sentido que o impacto alguma coisa ali vai ser tão grandioso que vai erradicar essa vida e o problema ainda é que além de tudo a gente está falando de um RPG então a gente está falando de magia então essa queda provavelmente vai envolver magia alteração de ley lines e coisas do tipo a gente não sabe para onde o cenário está indo afinal está sendo lançado mas é justamente para reforçar essa ideia de coisas ruins vão acontecer você não pode fazer muito você tem que viver o melhor que você puder sabendo que isso vai acontecer e o mundo também está prestes a acabar então essa sensação de inevitabilidade essa sensação de uma presença de um de um destino pronto que vai acontecer e tal tudo isso é o que faz Skyfall ser diferente né dos outros D20 comuns que a gente começa a jogar por exemplo D&D e tal o próprio Tormenta ele segue uma linha um pouco mais padrão conservador e o Skyfall ele já tenta levar isso para um outro lado obviamente se você quiser utilizar o mundo de Skyfall para fazer uma campanha padrão de Tormenta D&D e tal é possível fazer esse tipo de história não tem por que não fazer mas a ideia para mestres e jogadores é justamente que seja puxado mais para o dramático do que para o heróico e esse não é um vídeo patrocinado tá galera eu estou fazendo isso de pura vontade para tentar fomentar e fazer vocês apoiarem o Skyfall eu já apoiei lá na primeira temporada e se fosse um vídeo pago isso aqui teria que ter sido feito muito antes porque tem pouco mais de 24 horas a partir do lançamento desse vídeo para acabar ali né essa segunda fase aí de captação essa segunda fase de apoio para o Skyfall talvez tenha um late pledge que é quando eles estendem esse prazo um pouco mais para quem quiser fazer parte e tal e para alcançar as metas ali eu sei que na primeira temporada teve eu não sei como é que vai ser aqui na segunda a princípio agora né no final do dia 4 de dezembro vai ser o final dessa campanha e aí eu deixo a minha sugestão para que vocês apoiem né no nível que tiver possível para vocês monetariamente falando apoiem né sigam o pessoal no Twitter eles tem do Skyfall segue lá os criadores também porque é uma galera que está muito dedicada eles estão botando o sonho deles aí na internet a galera está apoiando e está sendo bem legal ver e fazer parte desse movimento também e se você está vendo esse vídeo depois acabou a campanha de financiamento espera um pouco a hora que sair a terceira temporada a hora que for lançado alguma outra forma de você conseguir esse material apoiar tenta fazer parte disso tenta apoiar tenta fazer crescer se algum amigo seu comprou o material montem mesas joguem vão fazer esse negócio crescer bastante a gente tem o Tormenta hoje no Brasil que é um grande orgulho nosso né e se a gente conseguir fazer o mercado de RPGs brasileiros crescer todo mundo sai ganhando vocês que estão jogando a gente que vai produzir conteúdo né a comunidade nerd geek do Brasil só tem a ganhar é muito legal a gente jogar as coisas que vem de fora mas é muito importante a gente valorizar o que é nosso também e não pagando né de patriota barato a ideia mesmo é porque são pessoas que a gente conhece são pessoas que a gente tem contato e é muito legal fazer parte disso que está sendo construído beleza vou deixar essa sugestão né um vídeo um pouco mais curto se rolar o late pledge né se rolar a mesma extensão eu acho que cabe a gente fazer um vídeo aqui bem detalhado né contando como foi o início do universo o lance das deuses a relação delas com os titãs falar sobre as raças falar sobre a melancolia de cada uma delas para fazer um resumão bem da hora esse vídeo aqui vai ficar mais como um apelo né como uma sugestão para você apoiar ali o projeto do skyfall e era isso pessoal esse vai ser o vídeo por enquanto tá do skyfall a gente provavelmente vai falar mais ainda desse projeto se não rolar o late pledge a hora que lançar uma terceira temporada a gente faz um vídeo bem detalhado é nessa segunda temporada rolou um monte de coisa que alterou a história então por exemplo se a gente fizesse algo agora talvez para uma segunda temporada muita coisa estaria modificada então eu quero esperar um pouquinho até para se definir isso provavelmente vai sair a segunda temporada ali no youtube e isso vai trazer novas mudanças também e a hora que a gente conseguir ter algo bem coeso a gente faz um vídeo aí resumindo a lore né para quem não tiver acompanhado tal para quem tiver interesse aí chegar no skyfall sabendo já das coisas um pouco principalmente a galera que mestra né é bem importante estar com essas informações e aí daí para frente a gente vai conversando mais beleza muito obrigado por ter assistido até aqui apoiem eles o link vai estar aqui embaixo na descrição valeu abraço tchau